Tu pode tomar? Tu pode tomar? Tu pode tomar? Tu pode tomar? Co-au-senco Co-au-senco Você vai casar casaram? A ver A ver Tchau. A a a ta se vou mezgar. Não é? Não é? Não é? A roupa, você não se senta? O que é isso? O que é isso?